Sábado não foi só dia de Fla-Flu, foi também um momento representativo para o Flamengo, que apresentou oficialmente à Caixa o projeto para a construção do estádio no terreno do gasômetro no Rio de Janeiro. O projeto foi colocado à mesa em uma reunião entre Rodolfo Landim e Carlos Vieira, presidentes do Flamengo e da Caixa, respectivamente. O encontro aconteceu na manhã do sábado na Gávea, como antecipou o jornalista Lauro Jardim de O Globo. Outro presente na reunião foi o conselheiro do clube Marcos Bodim, que há alguns meses foi nomeado por Landim como responsável pela negociação do estádio. Bodim tem experiência nos mercados financeiros e imobiliários. Não foi a primeira reunião entre Flamengo e Caixa, em dezembro o Landim se encontrou também com Sérgio Bini, o vice-presidente. As partes seguiram contato até esse novo encontro com a oficialização do projeto. O GE apurou que o Flamengo considerou a reunião positiva, e que o principal objetivo do clube é reforçar o quanto o projeto pode ser benéfico para a Caixa, além disso, a revitalização da zona central da cidade do Rio de Janeiro. E o que era apenas um diálogo, entre as partes, agora já está oficializado. O Flamengo ainda aguarda para enviar uma proposta para a compra do terreno, que pertence ao fundo de investimentos da Caixa e está avaliado em cerca de 250 milhões de reais. Eu acho o Flamengo um clube muito grande, com muito dinheiro, ficar na mão de uma concessão de Maracanã com a torcida que tem, com o potencial que tem, é complicado, é complicado. O Palmeiras, ele conseguiu fazer, tudo bem, eu sei que não é o cenário ideal o que o Palmeiras fez com a W Torre, mas o Palmeiras só é ruim o negócio que ele fez porque a W Torre não cumpriu com a sua palavra, porque se a W Torre cumprisse com a sua palavra, iria ser sensacional. Então, se o Flamengo fizer as movimentações certas, amarrar o contrato certinho, para não ficar na mão de investidores parceiros, os caras podem realmente até buscar investidores externos para poder fazer. E eu acredito que isso vai acabar acontecendo, porque os caras não vão querer perder a força competitiva da equipe em prol do estádio. Os caras vão querer subir como um paralelo. Equipe competitiva, time organizado, fluxo de caixa saudável, estádio sendo construído com responsabilidade financeira. Eu acredito que os caras vão por essa linha. Então, se eles amarrarem isso certinho, realmente é uma opção muito viável e é como eu falei para vocês. Não tem como um time com tamanho, nível de torcedores, marque e tudo mais que o Flamengo tem, ficar nas mãos de uma concessão, aí o Vasco enchendo o saco todo, né? A cada seis meses os caras enchendo o saco, depender de coisa política, enfim. Mano, no Brasil, quanto menos você depender de partes judiciais, de política, melhor. Tem que se livrar disso. Tem que se livrar disso.